Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito ou mais muito bem-vindos ao meu canal galera Neste momento só aqui trazendo pra vocês a quarta localização dos peiotes A erva do mal Estamos longe no mapa, como vocês podem olhar ali o meu helicóptero ao fundo ali, certo? Porque se você for ver de helicóptero é mais fácil, se você for ver de carro, boa sorte Então você vai ver aqui, nós estamos bem aqui neste local, certo? No mapa, bem em cima do mapa, pra que vocês possam acompanhar, tá vendo aqui? Bem lá em cima no mapa mesmo Nós estamos aqui em frente a este laguinho aqui, temos um laguinho aqui, certo? E bem aqui na frente desta árvore temos o nosso peiote aqui, mais um deles aqui Então agora vamos ver no que nós iremos nos transformar Então vamos aqui, clicar pra frente pra comer o peiote Vamos já dar aquele belo save Já vamos entrar naquela brisa marota, moleque Aquela brisa supersônica aí, monstra Certo? Oh my god, agora eu sou um lobo, velho Que bagulho bonito, cara Olha que show, velho Olha que muito louco, velho Nós estamos jogando aqui com o lobo branco, muito foda, tá ligado? Vamos dar um rolê aqui Vamos dar um pouquinho a câmera, né? Pra ficar mais alto Vamos ver O que ele faz aqui se quiser ver? É muito louco, velho Nós estamos aqui no meio do mata, aqui no meio do nada, certo? Estamos aqui dando um rolêzinho aí com o nosso lobo Muito foda Criou eu quando a gente completar os 27 peiotes Provavelmente a gente vai conseguir alguma coisa bem legal, bem interessante aí mesmo Porque bem provável que a gente, além de conseguir o Conquista, certo? Além de conseguir uma Conquista Provavelmente nós conseguiremos aí um animal exótico Sei lá Quem sabe jogar com o monstro do lago nessa? É apenas uma alopração, tá galera? Então isso aqui é o quarto de 27 Dos peiotes que estão aí nos palados pelo mapa Assim que eu for achando Eu vou trazendo aí pra vocês E dessa vez nós estamos jogando com o lobo Lembrando que é aleatório a transformação, correto galera? Não quer dizer que eu transformei em lobo nesta localização Você seja obrigado a transformar também Mas É bem aleatório Então vai ter hora que você vai estar num lugar e vai se transformar numa galinha O cara vai lá e vai se transformar num urso Sei lá Não sei quais animais que tem Até agora eu já vi veado Cachorro 2, 3, 2, 3, 2, 3 raças de cachorro E também Agora um lobo, né? Que seria uma quarta raça Querendo ou não É Mais ou menos um segmento de cachorro Já vi galinha Já vi um monte de coisa E aí Já me transformei em águia Em porco Em Em Que mais? Em corvo E aí vai sucessivamente Então é isso Se você gostou Não esquece de deixar o seu like Se você gostou Mais ainda Favorita esse vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos Nas redes sociais do canal Estão todos aí na descrição Não esquece de adicioná-los Porque você não pode perder nenhum conteúdo Também as pages de GTA A qual faz parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Pelo carinho Pela atenção Que vocês tem dado Então é isso Vamos desfazer a brisa aqui Vamos voltando aqui De Diável Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo Nessas suas bundas Gostosas e gordas E fui 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 Fui